Uma mulher magra e pequena, de 32 anos, que chega a perder quase 2 quilos de peso em poucas horas do seu trabalho movimentado e cansativo. A entrevistada do Canal Livre de hoje é Elba Ramalho, uma estrela que vende mais de 300 mil discos por ano, enche casos de espetáculos tanto quanto só Roberto Carlos conseguia fazer. Elba, sensual, sucesso, alegria. O que os amigos e até os críticos reconhecem como um símbolo do alto astral. E para bater um papo alto astral com a Elba Ramalho, o Canal Livre convidou o Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, um caso assim de tietagem mútua com a Elba, a Mayara Magra, atriz do seriado Casal 80 aqui da Bandeirantes, Luiz Carlos Franco, editor de variedades do jornal Shopping City News de São Paulo, Miriam Palha Costa, editora assistente de Veja e Braulio Tavares, roteirista do show Coração Brasileiro, o mais recente sucesso da Elba. O nosso papo começa daqui a um minuto. Até já. Eu queria que a gente começasse do começo, quer dizer, que você contasse como é que foi a trajetória lá dos pastorizes, eu sei que você, quando era menina, cantava nos pastorizes, depois você teve um conjunto chamado As Brasas, Então eu queria que você contasse um pouco da minha infância. Na verdade eu sempre esqueço, eu sempre esqueço de contar essa parte assim da minha infância. Eu sempre começo contando quando eu tinha 14 anos que subi no palco pela primeira vez. Começou tudo assim no colégio, uma brincadeira de fazer poesia na aula de português. Quer dizer, mas antes disso eu participava todo ano das festas de maio, né, que se realizam lá no Nordeste, as festas populares, tudo. E sempre dancei o pastorio, um alto de Natal. É uma coisa muito interessante que acontece todo ano. Era garota, sempre fui a Diana dos pastoris, sempre gostei de festas, sempre fui os anjos das festas também. É uma coisa que já começou muito cedo e sempre gostei também de fazer dramas no quintal lá de casa. Eu armava, preparava tudo, botava um lençol branco, me pintava todo dia, sempre gostava de botar a boca, um batom muito vermelho, com as crianças todas assim da vizinhança e brincava de fazer teatro. Depois era uma coisa assim descontraída, despretensiosa. Depois essa história começou a virar realidade. Quando eu cheguei um dia na minha sala de aula, e a minha professora de português tinha escrito um poema de Manuel Bandeira no quadro, chamado A Vocação do Recife, e estava armando um coral. Quer dizer, eu achei meio estranho, era meio rebelde também, mas comecei a participar como corifeia, aquela que sola, né? E começou tudo aí, dizendo A Vocação do Recife de Manuel Bandeira. Depois a música veio paralelo, e foram oito anos de teatro, amador, paralelo à música e mil outras histórias que aconteceram lá na Paraíba. O cinema que teu pai teve em Campina Grande, teve a ver com esse começo? Teve, isso era bem antes, porque eu fui morar em Campina Grande, já tinha 11, 12 anos de idade. Até os 11 anos de idade, eu morava no sertão, era onde meu pai tinha cinemas. Era uma coisa muito interessante, porque meu pai também foi músico. Tocou violão, era um boêmio, um seresteiro, tocava em orquestras também, saxofone e tudo. Eu convivia com música, era uma família muito musical. Eu tinha uns primos também, que tocavam violão, e aquilo fazia parte, assim, da nossa vida. As serenadas, as serestas, uma coisa bem do Nordeste, que o povo gosta de cantar. É um povo que gosta de fazer muita festa de rua, gosta de cantar muito. Eu acho que eu tive muita influência do meu pai nessa coisa de música, porque eu me pareço muito com ele. Apesar de toda essa tradição musical, você acabou desembocando no teatro. Teatro amador, depois teatro profissional. Por que isso? Porque foi uma consequência. Tudo aconteceu meio paralelo. Teatro e música, na minha vida, sempre aconteceram assim, de forma muito paralela. Porque eu comecei no teatro, mas paralelo eu comecei a fazer um conjunto de moças, chamado As Praças. Pois é, eu queria que você falasse isso. O conjunto era na época da Jovem Guarda, o repertório era toda a base de Renato e seus Bluquepes, Lennie Lillian, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Beatles, tal. E o teatro rolava, o conjunto rolava também, e as coisas iam acontecendo. Esse teatro foi tomando forma, foi ficando grande, a gente foi desenvolvendo um trabalho em cima da poesia, usando poetas populares, caminhando também, assim, de Escro a Mário de Andrade, fazendo coisas, assim, audaciosas, dentro da nossa possibilidade. Porque nós éramos estudantes, na verdade, e colegiais, e a gente não tinha nenhuma formação teatral. A gente brincava de fazer teatro, quer dizer, fazia laboratórios, coisas inventadas, mas foi muito importante. Eu comecei também a tocar violão, porque comecei a me interessar por música, por causa da bateria, e gostava também de cantar. Você era baterista do conjunto? Nessa época, você já pensava numa coisa profissional? Você já tinha o sonho de ser uma profissional artista? Não, eu não pensava em nada. Ou você fazia de brincadeira? Eu fazia sério, mas eu não pensava em me profissionalizar, porque eu pensava que a profissão que eles incutiam na cabeça da gente, a família da gente, prepara a gente para ser doutor, para ser engenheiro. Você chegou até a entrar na faculdade, né? Eu cheguei a fazer faculdade por causa disso, quase que forçosamente, porque a família insistia para que eu fizesse vestibular, e eu tive que escolher de última hora o vestibular, assim, o primeiro que me apareceu, que eu achava mais interessante, porque meus amigos iam fazer. Eu fui fazer também economia e direito. Depois larguei direito e fiz sociologia e economia por um bom tempo. Mas o teatro era muito sério, eu gostava muito. Eu não pensava em ser profissional, mas eu gostava muito. Já era uma profissional, porque eu adorava, eu me entregava. Eu não fui aquela adolescente que ia para os cinemas, que ia para as praias, para as piscinas, para os clubes. Eu ia para o teatro e ficava meus sábados e domingos, assim, o dia inteiro no palco, criando, mentindo, inventando, driblando a família também, para fazer aquilo que eu achava que era a coisa melhor do mundo. Você falou aí de clube, piscina, Conceição de Piancó e Sertão, o que lembra a gente é pobreza. Sertão lembra pobreza, infelizmente. Você foi uma menina pobre ou não? Foi, bem pobre. Na minha infância, eu fui uma infância pobre. Eu me lembro que nunca tive uma boneca, assim. A primeira boneca que eu ganhei foi um tio meu do Rio, que foi passar as férias lá e levou uma boneca de pano. A gente fazia as bonecas da gente, né? Né, professor Gonzaga? A gente fazia as bonecas, enchia, fazia enchimento, fazia roupinhas, tudo. Eu era uma criança que brincava no mato, sabe? Com a natureza, subia em árvore, levava carreira de vaca, tomava banho de rio, fazia piquenique, assim, no quintal lá de casa. Era bem pobre, era moleca mesmo, de calcinha e pé no chão. Nunca tive mordomias, não fui criada com televisão, nem com... Minha primeira... meu primeiro disco eu já... já era bem grande. Minha primeira vitrola também já era uma mocinha, quando eu tive... A gente ouvia música no radinho mesmo, que meu pai tinha, tal. O professor sabe dessa questão. É bom, você é dona de um caráter invejável. Você já fez referência a quase todos os cantores, artistas sertanejos. Lembra muito do Jacos, fala sempre Jacos do Pandeiro. Professor Gonzaga. A sua voz é uma mistura de aboi com a gemedeira do cantador. Você conseguiu fazer essa mistura e tem o seu próprio som. Por que é que você é tão chegada a uma sanfona? Sabe por quê, professor? Que eu me criei ouvindo essa música. Foi uma coisa que faz parte da minha vida, está no meu sangue, entendeu? Não digo que eu represento o Nordeste, que eu represento a sanfona, o forró, o saculeiro dos forróis. Eu sou, porque eu nasci ali, eu vivi, eu me criei. Era a música que eu ouvia no rádio. Professor Gonzaga era todo dia. A gente acordava cedinho, ouvia os violeiros, os repentistas, ouvia os programas de forróis. Tinha todos os discos de Gonzaga, da Marinejo, do Trio Nordestino. Então, aquilo fazia parte da minha vida. Quando eu dizia assim, vamos para o samba? Vamos, o samba era o forró que acontecia, né? Aquele que levanta a poeira, que tem que jogar água para poder abaixar um pouco. Está todo mundo... Agora eu estou sabendo por que é que você me ouvia, porque realmente no Nordeste, por aí, só toca a gente de manhã, chamando o povo para trabalhar, fazendo raiva todo mundo. Acorda para trabalhar, sujeito! Toca chucado! Ah, foi aí. Você me escutou. Não, e tem um programinha do meio-dia, tem um programa do fim da tarde também, aquele das seis horas, né? Que são as cantigas. E meu pai também cantava. Eu me lembro que eu cantava uma música sua, que você compôs em 1940, 1941, chamada Dúvidas. É uma valsa, eu aprendi, quem cantava era Augusto Calheiro, eu aprendi com meu pai, tocando violão, uma coisa que falava assim, não sei por que razão tu tem ciúme. Nem lembro o que foi isso, quer dizer, a música nordestina, a coisa do Nordeste, Jackson do Pandeira e tudo mais, fazia parte. Como é que foi esse ato? O São João, as festas de rua, os pastores, os carnavais, quer dizer, aquilo era a minha vida, entendeu? Mas, Elva, como é que foi esse ato das brasas? Foi uma coisa da juventude, você se sentiu valorizada? Foi uma coisa da juventude da época? O que aconteceu? Não, porque depois eu vim para a Cidade Grande, você na Cidade Grande, você já não pertence somente a terra e aquela coisa, não há uma coisa limitada, já existe televisão, existe toda aquela informação que vem através dos jornais, dos amigos. Foi o teu contato com a cultura mais significada. Exatamente, foi onde eu conheci o Braulio Tavares e a gente tinha uma gangue, uma turma de intelectuais que monopolizavam culturalmente a cidade de Campina Grande. Ele era nosso guru, nosso intelectual maior, eu era atriz, já existia outro poeta, outro poeta, outro compositor e ali a gente passou a ler, passou a fazer faculdade, quer dizer, a coisa veio, as informações todas, através da televisão também. Todo o movimento da jovem guarda que acontecia, o tropicalismo, tudo mais, a gente recebia muito aquilo. E o conjunto das brasas se apresentava como? A gente tinha um corte de cabelo meio Beatles, entendeu? Eu me lembro daquela época dos Beatles, com aquele cabelinho cortado todo para frente, então eu cortei meu cabelo assim, as meninas também. E era aquela coisa, por causa da jovem guarda, aquele movimento... Tocava onde? Tocava nos bailes, tocava nos clubes, tocava nos colégios, tocava nos... Viajava muito pelos interiores... E como é que acabou o brasas e foi recuperada toda essa cultura nordestina que você manteve até hoje? Brasas foi... Pois é, porque... Na tua cabeça que eu quero saber, quer dizer, por dentro de você, como é que você disse, olha, não é isso de jovem guarda, é aquilo mesmo lá de conceição de pergó? É, pode crer, eu nunca tinha pensado nisso, mas deve ter sido naturalmente. É aquela coisa, né? Você tem sempre que estar provando vários tipos de coisa para poder se definir, né? Talvez se eu não tivesse provado essas coisas todas, eu não tivesse procurado me manter fiel, no fundo, no fundo, a uma fidelidade natural, espontânea, a verdade original da gente. Eu entrei nisso tudo como eu fiz teatro grego, como eu fiz preste, como eu fiz Mayakovsky, mas sempre a coisa que eu fiz melhor e que foi mais forte foi o teatro em cima da cultura popular do nordeste. Mas como artista, você tem que ser múltiplo, você se permitir a tudo isso. Quando deu estalo para você vir para o Rio, para você tentar ser profissional, quer dizer, como é que foi isso na sua cabeça? Bom, agora eu vou para lá e eu vou ser uma profissional. Ah, foram... Muita coisa aconteceu, porque eu comecei muito cedo e fiz muitas coisas, de festival de música, a semanas de cultura que a gente promovia com esse grupo que eu integrava lá na Paraíba, que era uma fundação artístico-cultural, com cento e tantos jovens. Era um trabalho muito dinâmico, que movimentava uma cidade toda. Então existia uma coisa assim, eu passei a dirigir grupos infantis, passei a liderar, a criar, passou a ser uma coisa muito ampla. Depois aquilo foi ficando pequeno para mim. Eu sentia que o teatro municipal de Campina Grande já não estava mais... Eu já não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu já tinha feito, eu já tinha participado de festivais aqui no sul, de teatro amador, já tinha viajado até para a Europa com o grupo da Paraíba, já tinha alçado muitos voos, mas eu queria mais. E depois a minha situação com a família estava ficando difícil, porque ao mesmo tempo que eu me entregava cada vez mais ao palco, havia uma pressão da minha família em que eu me formasse, sabe, e passasse a exercer a profissão de economista, coisa que eu mais detestava, que eu não sabia nada de economia, nem de sociologia. Eu seria, eu morreria, como que eu vou terminar esse curso e depois eu vou ser um profissional? Vou fazer o quê? Eu não sei nada. Era tudo mentira. Eu tapeava tudo na escola, na faculdade. Até que surgiu uma oportunidade, assim, que foi a tábua de salvação, como se diz. O Quinteto Violado me convidou para um show. Eles procuravam no Nordeste uma atriz que cantasse. Aí foram lá na Paraíba, aquela menina que a gente conheceu lá, que tocava violão, que cantava, que era atriz, vamos chamar, vamos. Então, aí foi num momento de muito sufoco. Eu me lembro, foi num dia, inclusive, de sufoco, de briga com a família. Você não estuda, você não quer se formar, você só quer saber de teatro. E era o que eu queria, na verdade. Deu a força para o pé na estrada mesmo. Aí eu digo, é nessa que eu vou. Aí fui para Recife, escondido da família. Só minha mãe que sabia. Ninguém mais sabia. As mães são sempre cúmplices. A mãe, Gonzaga, disse que é a minha maior fã, né? Mas porque ela, sabe, ela projetou tudo nela, tudo que ela quis ser, não conseguiu. Que era uma artista também, cantava bonito, nunca conseguiu ser, sabe, muita coisa na vida por causa daquela coisa machista, patriarcal que existe no Nordeste. E ela me deu muita força. E eu consegui arribar mesmo. Nesse primeiro período, então, você, essa relação, que é meio de dominação da família, você era sustentada pela família. Por isso que ficava difícil sair, então. Ficava. Você tinha trabalho, ganhava dinheiro. Eu era uma moça virgem, que morava com a família, então você era. Eu acho que agora a gente vai entrar num papo da Elba, pessoa da Elba hoje. Mas daqui a pouquinho, depois do comercial. Será que a gente já teve um pouquinho da história, da carreira da Elba? Vamos tentar desvendar a Elba mulher. A Miriam tem a primeira pergunta. Eu acho que eu estou meio fixada em economia, porque você não quis fazer o curso de economia. Eu queria voltar à pergunta de dinheiro. É tão difícil para a mulher se colocar no mundo e ter caminhos, e abrir caminhos. Você primeiro disse que tinha a questão da sustentação em casa. E no Rio, como é que foi essa barra de enfrentar o Rio sozinho? O Rio foi realmente uma coisa muito importante na minha vida, porque foi onde eu me projetei mais como artista e como mulher também. Eu me desgarrei da família, eu cortei o cordão umbilical. E no Rio de Janeiro eu estava sozinha, passarinho, podendo alçar todos os voos que eu queria, entendeu? Mas tendo que enfrentar também a selva de pedra, a coisa da dificuldade que é uma pessoa chegar, como eu cheguei no Rio com 22 anos, sem conhecer absolutamente ninguém e ter que sobreviver naquela cidade com arte, com teatro. Então eu tive que primeiro morar sozinha. Não, primeiro eu fiquei dependendo de um casal, outro, assim, tipo guarida, assim, numa casa, na outra, deixava... Fui perdendo meus discos, meus livros, minhas roupas, porque eu não morava em lugar nenhum, na verdade. E depois eu fui descobrindo o Rio de Janeiro como cidade e me descobrindo como mulher também, né? Comecei a viver, viver, viver muitas coisas. Meu contato com tudo, com a Ipanema, com pia, com droga, com sexo, com baixo Leblon, com as orgias, com as noites, com o teatro, aquela coisa ainda meio marginal que era o teatro. E valeu, quer dizer, eu tive muitas dificuldades de sobrevivência. Mas eu trabalhei sempre no teatro, né? Passei a integrar um grupo de teatro, esse trabalhava muito. Morei em São Paulo um ano também com esse grupo. Descolei muitos shows, vendei livros de Madame Satã pela rua para descolar grana. Cantei nos cabarets da Lapas também com Madame Satã. Ia ganhando aqui, ganhando acolá, passando fome aqui. Tive muitas dificuldades de sobrevivência também. Mas com aquela vontade, aquela garra, sem nunca pensar em desistir, nunca pensar em voltar para o Nordeste. E nunca me senti assim, sabe, arranhada, marcada. Eu acho que eu não tenho cicatriz nenhuma dessas coisas todas que eu vivi. Tudo fez parte, as coisas todas fizeram parte da minha vida. Mas, Alba, qual foi o grande salto, quer dizer? A gente até conheceu uma turma em comum nessa época, né? É, nós moramos juntas praticamente assim, numa época onde... E a gente teve a tristeza de ver que muitas dessas pessoas acabaram ficando na coisa marginal, que eu acho que tinha a ver até com a política daquela época, né? E ficaram marginais mesmo do processo produtivo, de uma coisa de trabalho que você conquistou. Tá bom, tem o teu pique, tem a tua disposição, mas o que foi o grande salto? Não, eu acho que a grande força era a minha disposição, a minha determinação, entendeu? Eu sempre fui muito determinada, eu sempre quis isso. E eu vivi a minha vida toda em função disso, eu larguei tudo, eu abdiquei de mil coisas, até de mil relações sentimentais com pessoas que poderiam, sabe, vir assim a ter um filho, uma coisa, mas eu, sabe, não queria saber, eu só queria me determinar o meu trabalho. E eu tive muita sorte, acho que a pessoa precisa ter sorte também. Qual era o teu objetivo? Fazer sucesso? Eu não sei se era bem isso, eu não sou uma pessoa ambiciosa com sucesso, eu quero trabalhar, eu quero espaço, eu quero o povo, eu quero o público. Agora, se isso é sucesso, tudo bem que seja, entendeu? É porque eu tô me lembrando aqui, Elza, a nossa passagem por Lisboa, o ano passado. Eu abri o espetáculo sozinho, e você ia fechar, né? Então, eu fiquei lá, então, quando eu saí, a gente se encontrou até, eu saí e você entrava. Eu disse, assume aí, guerreira. E você ficou, ficou, ficou. Quando pensou que podia ir embora, e largou lá, os portugueses ficaram, Mengo, Mengo, Mengo. Eu pedi que você voltasse. Aí voltamos os dois, voltamos os dois e cantamos até matar os portugueses de cansados. Essa mulher fez miséria em Portugal, tá? Parece que ela tava dopada, sei lá, com o sentinho daquilo. Mas essa, eu saí mesmo pro mundo, entendeu? E como eu te disse que eu tive sorte, por exemplo, Portugal foi uma consequência, Israel, minhas viagens pelo mundo agora, tudo isso, sucesso, não sei o quê, capa de revista, quer dizer, tudo foi uma consequência natural. Olha, tem um detalhe biográfico aí que o pessoal não fala muito. Nesse tempo que você fazia conjunto, fazia esporte também. Fazia. Era muito atleta. Era. Esse negócio de garra e de energia e tudo mais, não tem muito a ver também com essa exigência esportiva? Eu acho que tem muito a ver. Primeiro com o meu signo, porque dizem que as pessoas de leão são muito, tem muita energia, eu tenho muita energia, é uma energia mesmo assim. Segundo, eu acho que por eu ter me criado assim, solta, ser uma pessoa, sabe, sem, não fui criada presa em apartamento, fui criada com o pé no chão, então a sola ficou muito grossa, entendeu? E depois a minha formação atlética também. Eu fui uma atleta durante muitos anos, sempre fiz esporte, desenvolvi esporte a fundo mesmo, e isso foi muito importante para mim também. Que tipo de esporte? Para a minha formação física, até eu sou uma pessoa que sou muito durinha, sou muito cheia de coisa de atleta mesmo. Eu fiz handball durante muitos anos, primeiro na faculdade, depois em clube, seleção paraibana, tudo. Tive medalhas de ouro. Eu queria saber o seguinte, você está fazendo um puta sucesso, né? Qual é a porcentagem que tem que ter de talento e qualidade, entendeu? Para conseguir fazer esse sucesso? Ou você acha que isso não importa? Que de repente chega uma pessoa que não tem talento e também acontece, como acontece? A televisão faz muito isso. É, eu acho que pode também. Eu acho que você pode não ter talento e fazer sucesso. Depende do tamanho, depende de onde você se enquadra. Eu acho que tem que ter, não sei, aí é relativo. Eu acho que tem que ter talento, tem que ter qualidade para você conseguir impor um trabalho, conseguir se estabelecer, conseguir um espaço dentro dessa coisa toda que é, dessa variedade toda que é a cultura brasileira, a música popular brasileira. Eu acho que só com um rostinho bonitinho e um... é meio passageiro também. Eu acho que é aquela coisa dos produtos, das coisas enlatadas, preparadas e jogadas no mercado. Aquelas coisas que são consumidas rapidinho, elas alçam um voo muito alto, depois elas caem com a mesma rapidez, a mesma velocidade. Agora, você solidificar e você se estabelecer definitivamente, aí precisa ter valor, precisa ter talento. Eu acho que sim. Vem cá, mas eu queria saber até que ponto um artista tem que vender a alma ao diabo, entendeu? Até que ponto... Pois é, você antes falou uma coisa muito interessante, eu peguei assim, você falou assim, olha, eu desisti de alguns envolvimentos sentimentais para perseguir o que eu queria. E toda história que existe em cima de uma mulher de sucesso, quer dizer, a pergunta que tem sempre, é o seguinte, quantas pessoas se namorou, para dizer, infelizmente tem essa pergunta, né? Eu namorei tanto, eu fui muito namoradeira, viu, Gonzaga? É, gostava de namorar demais. Ainda gosto, até hoje, só que agora eu só namoro com o meu marido, né? É, mas a Mayara colocou essa questão que eu acho que não envolve só essa coisa. Não, 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 abri mão de muitas coisas, você tem que abrir mão de muitas coisas mesmo. É aquela coisa, tem que se determinar aquilo. Tem que abrir mão até de uns mínimos detalhes, hoje em dia, de uma água gelada, de um sol muito forte, de um dia de muito calor, porque você se desgasta de noite, o espetáculo não rende muito, do cigarro, da bebida, das urgias, de uma farra boa. E tem que ficar uma vida meio religiosa até. Eu vivo assim, mais ou menos, muito dedicada demais ao meu trabalho. E abri mão de muitas coisas, em função do meu trabalho. Eu não poderia agora detalhar, eu teria que me lembrar mais disso, por exemplo, de uma relação mais, sabe, mil aventuras amorosas que eu poderia ter ido fundo, ter formado um lar, um casamento, mas aquilo ia atrapalhar, eu não queria nada daquilo, eu só queria, era seguir o meu rumo. Mas ao contrário, Elba, muita gente já disse que você usa muito a sensualidade como cantora. Quer dizer, isso já pintou você se sentir vendendo a alma de álbum nesse sentido? Quer dizer, eu não estou confiando só no meu talento de cantora, então eu tenho que fazer uma sedução especial? Ah, eu acho que não. Sabe por quê? Porque a sensualidade é uma coisa que, ela existe muito animalescamente, espontaneamente em mim, quer dizer. Eu não me preocupo, sabe, em ser sex symbol, em querer mostrar isso, em querer colocar isso na frente. Eu acho que isso está lá atrás. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu comecei fazendo teatro no Rio, na época de Vacas Magras, teatro Brigitte Blé, eu, a Tânia Alves, Luiz Mendonça, tinha quatro pessoas na plateia, o grupo, a gente trabalhava, se matava, a grana era muito pouca, entendeu? A gente se desgastava, era uma dificuldade para sobreviver. Eu, então, que não tinha família, passava, comia muito sanduíche de ovo, pão e Coca-Cola. E alimentava a base disso durante muito tempo. Eu recebi propostas, por exemplo, para posar nua na capa do Pasquim, porque na época a Madame Satã conhecia o pessoal do Pasquim, ele trabalhava comigo, e o pessoal foi ver, disse que meninas bonitas, gostosas, tem um corpo bonito. Você não quer? Eu digo não. Nunca, sabe, vendi, me vendi nesse ponto, assim, pôs anus para a revista, pôs anus artísticos, assim, como eles chamam. E mil outras coisas, não. Eu saí humildemente vendendo livro em Copacabana, do Madame Satã, e o meu violão cantasse um preto e asa branca lá na Lapa, para ganhar um trocado. Mas nunca me violentei, não. Nunca deixei que me violentassem também. E fez bem. E fez bem, por isso que eu te digo que não há marcas, assim, eu não tenho pesadelo nenhum, entendeu? Tá inteira. Tô inteirinha, da Silva, né? E a mãe dela é maiona, maior do mundo. Em que momento você permitiu, então, a chegada do casamento na tua vida? Você já tinha conquistado tudo? Você achava que tinha... É o nome ideal, o príncipe encantado, porque, na verdade, eu não me permitia isso, porque eu não achava que era o momento, não só isso, porque também não achava a pessoa... Não tinha chegado aí no meu príncipe, não tinha aparecido, né? De repente, ele apareceu com a cabeça, com as coisas correspondendo aos meus anseios todos. E eu achei também que eu já estava muito madura, já estava querendo, já estava sabendo que era aquilo que eu queria, já estava muito mais organizada, já não estava mais querendo mil aventuras, já estava querendo me quietar um pouco, assim, me quedar num canto, assim, organizar um lá, uma família. E parei, casei. Mas isso também não atrapalhou em nada, por causa do equilíbrio que eu procuro manter na minha relação com o Carlos e com a minha profissão. Você já tinha um sucesso que você tem hoje? Estava começando a trabalhar, não tinha o sucesso que eu tenho hoje, mas já estava na estrada, já estava fazendo shows, discos, já tinha muitos anos de estrada. É difícil ser a bem-sucedida do casal? Quer dizer, ser a mulher e ser a bem-sucedida do casal? Não, a gente tem uma relação muito fácil, porque ele tem uma cabeça muito boa, muito saudável, muito equilibrada. E por isso, eu acho que ele se coloca muito bem na coisa de marido, agora é meu empresário. E a gente tem uma relação muito sadia, é muito normal a nossa coisa, ele não me atrapalha, ele me incentiva. É muito bom quando ele participa do meu sucesso, assim, da minha festa, me apoiando, eu sinto que ele é um apoio, que ele diz assim, vá, vá fundo, ele quer me ver melhor, quer me ver cantando melhor, quer me ver mais bonita. E o ciúme? Não existe na nossa relação, mas eu tenho mais ciúme dele, eu acho, do que ele de mim, porque ele transa muito bem essa coisa do meu trabalho. Eu tenho observado, no lugar onde eu passo, e onde vocês passaram também, que ele deixa um mundo de admiradores, os seus dotes morais. Ele deixa, exatamente, ele é uma pessoa, é. Eu acho que a vida de vocês é uma oficina, na casa de vocês, deve ser, eu nunca fui lá, mas só vivem trabalhando aí. É, é uma oficina mesmo, a gente vive em função muito do trabalho. Vamos fazer um suspensezinho, depois do comercial, a Elba responde, se ela quer ter um bebê nesse lar aí, daqui a pouco. Elba, nesse pique, nessa correria, no teu próprio jeito de ser, outro dia tá valendo que um esporte preferido seu e do Carlos é jogar uma partidinha de futebol. Você acha que dentro dessa vida cabe um Melbinho ou um Carlinhos? Eu acho que vai ter que caber, eu vou ter que deixar de ser egoísta, só pensar em mim, no meu trabalho, nas viagens, na coisa, nos compromissos. E é uma experiência que eu quero passar. Eu sou meio, não sei, eu acho meio, eu acho fácil subir no palco, cantar, acho fácil tudo. Mas acho difícil, pariu, filho, acho meio estranho ainda não conceber essa coisa. Mas vou conceber, porque eu acho que eu vou me realizar como mulher, vou realizar um outro lado meu, entendeu? É possível, sim. Queria voltar ao lado sensual teu. Suas roupas de palco são bastante sensuais e de pouco pano. É claro que não é um problema econômico. Você faz questão de acentuar a sensualidade, quer dizer, ou te facilita no palco? Olha, eu sempre não estou querendo assim negar a minha sensualidade, não. Porque eu acho que o povo brasileiro, a mulher brasileira, por si já é muito sensual tudo. E depois, porque seria um pouco assim, né, medíocre, seria mentiroso até eu. Mas eu digo que é mais pelo lado prático. A roupa curta me facilita. Eu sou uma pessoa muito esportiva. Eu gosto muito de andar de tênis, de short. Eu gosto, eu sou muito também desinibida, assim, não tenho essa coisa de, sabe, de sentar, de pôs, essa coisa assim. Eu sou muito descontraída. E essa descontração eu levo para o palco. A coisa da roupa curta é muito porque eu gosto de dançar. Eu danço muito, eu me movimento, eu me abaixo, eu levanto. E a roupa comprida me prende, me atrapalha, sinto calor, eu sinto que é uma coisa pouco prática. Eu descobri que a roupa curta, além de ser bonita, além de ser sensual também, além de ser uma coisa agradável aos olhos, é uma coisa prática. Mas aquela coisa que eu te digo, não há uma preocupação. Eu nunca, nunca pensei assim, puxa, sabe, eu sou uma mulher gostosa, estou aqui cantando, estão olhando as minhas pernas. Eu nunca me passo isso pela cabeça. Pode até estar acontecendo isso das pessoas estarem apreciando, mas é muito, é o que eu te falei, é muito espontâneo demais. E quem me conhece muito bem, confere isso comigo, essa espontaneidade. Você falou a espontaneidade em palco. E todo mundo diz que você, e eu já tive a oportunidade de ver, no palco é o grande lance da tua carreira. Mais do que o disco, mais do que o rádio. O palco é só espontaneidade ou você treinou, você estudou, você teve alguma assessoria para dar tão certo no palco assim? Não, eu tenho a experiência toda, a escola toda. Se você contar, são 18 anos de palco. Então, eu já sei, eu conheço o palco, eu sei fazer. Eu sou uma atriz, eu sei fazer teatro, eu sei transar o público, falar, engasgar, esquecer, quebrar o salto do sapato, a cortina cair. Eu transo bem essa coisa toda por causa do teatro. E a minha vida toda é o palco. Então, ela, quando veio a música, é um recurso muito forte. Eu sou uma atriz, eu tenho uma experiência de palco muito grande e poder usar isso tudo na música. Então, é uma arma muito forte que eu tenho. E teatro, enquanto teatro mesmo, você acha que hoje daria para você fazer uma peça, se você é convidada para fazer uma peça, ou você gosta muito de um texto? Eu gosto. Como é que é? Eu gosto muito do texto, eu vejo muito a parte poética da coisa. Quando eu vou escolher música, eu me preocupo muito com as letras. Tem esse detalhe todo por causa do teatro. Eu acho que eu faria um espetáculo de teatro, mas eu ia preferir optar pelo musical, porque eu sempre fiz musical, também tem isso. Eu sempre trabalhei com teatro e música paralela. Você tem 14 anos de teatro, foi reconhecida pela crítica e muito pouco conhecida pelo público. A que você atribui? Você culpa o teatro, pelo pouco espaço e pela dificuldade de público, ou você é uma atriz elitista? Não, eu nunca fui elitista. Pelo contrário, eu era muito popular demais. O meu trabalho era um trabalho em cima da cultura popular do Nordeste. O nosso grupo era um grupo mambembe, um grupo idealista. Os trabalhos eram sempre muito populares, circenses demais. Mas eu culpo o teatro mesmo, a televisão, por exemplo. Um exemplo disso, Paulo Tram tem 30 ou 40 anos de teatro, não sei. Ele ficou famoso nacionalmente mesmo com a televisão. Quando ele foi fazer novela na Globo, ele que diz isso e todo mundo sabe. Enquanto que no teatro você fica limitado àquele público de teatro, que é um público pequeno, restrito. E se eu estivesse no teatro, eu estaria ainda no teatro até hoje, tentando sobreviver. Mas a mesma coisa se falava sobre as coisas regionais, né? E você fez sucesso com uma coisa bastante regional. Eu queria até que o Gonzagão entrasse nesse papo aí. O que aconteceu? Mudou? Você acha que está mudando? Quer dizer, você já se sentiu pessoalmente vítima ou participante de uma massificação cultural? Você chegou lá em Campina Grande, que para você era cidade grande, viu a televisão e mudou um pouco a tua própria expressão. Você acha que houve uma reversão nesse processo? Hoje as pessoas estão valorizando de alguma forma mais a cultura regional. Como é que é também o português gostar da música nordestina? Eu queria que o Gonzaga entrasse nesse papo e a gente pensasse um pouco sobre isso. É, eu acho que os tempos mudaram, as coisas mudaram, entendeu? De repente a música regional era feita mais ali na nenhuma região só. Mas as pessoas saíram, os caminhantes saíram caminhando e chegaram a muitas moradas. O professor Gonzaga tem 40 anos de estrada e já cantou de norte a sul do país, já divulgou, já falou. Muitos outros, e já atuando o pandeiro. E muita gente veio fazendo, falando. E eu agora, Zé Ramalho e Alceu e todo mundo, e Braulio, um monte de gente aí. E já não há mais aquela coisa preconceituosa. Eu diria que existia um preconceito muito grande com a coisa nordestina, por exemplo. Estou lembrando que uma vez aqui em São Paulo, eu chamei uma moça de bichinha. A crônica me baixou o pau no dia seguinte. E hoje é a coisa mais normal do mundo. É, todo mundo está uma mistura. Nosso linguajar, todo mundo aceita o nordestino. É tido como um cara espirituoso, engraçado. Eu não quero deixar passar a oportunidade de falar uma coisa que está aqui no Golgó para dizer. Eu quero agradecer a você e a participação que você fez no meu disco, no meu penúltimo disco. Quando nós cantamos juntos, estava na peneira. E esse tempo todo, desde julho, que eu estou cantando em todo o sertão, a troca de alimento para o povo de Exu, da minha terra. Eu já dei cerca de 50 toneladas, já consegui. E vou dar mais um grande espetáculo, dia 25 de fevereiro, com Gozaguinha, Chico Buarque, Fagra, eu e Itafartantu. Pra voar, voar sim, pra voar. Se sobrar um tempo para eu, se tu for, eu dou um caminhão de alimento para tu mandar para o lugar que tu quiser. Tá. Pensa nisso, tá? Pensa, sim. Obrigada, Gonzaga. Eu conto com você. Tá. Pode virar. De uma forma ou de outra, eu estarei lá. O Gonzaga levantou uma questão importante. Quer dizer, você pensa nisso, em que ele pensou? Quer dizer, usar o teu trabalho, ou politicamente, ou por uma causa em que você acredite? Acredito, uso sim, bastante. Acho que é muito importante, porque você como artista, você tem uma posição diante de um grande público. É muito importante o que você fala, o que você diz, como você se expressa. E você pode mobilizar, você pode... Eu acho importante, primeiro como cidadão brasileiro, porque eu pago conta de gás, luz, telefone, vivo. Imposto de renda. É, imposto de renda, sofro todas as consequências aí, de tudo. E não posso ficar alheia a isso. E subindo no palco, eu acho que é muito importante você se pronunciar certo. Para quem não faça a cabeça errada das pessoas. Você fala de política no teu show? Você... Eu falo mais ou menos. Você veicula isso? Eu cobro mais, assim, dos políticos uma... Eu falo muito da situação do Nordeste de hoje, essa coisa da seca, que não é de hoje, é uma coisa de 100 anos já, da seca, da fome, que persegue o Nordestino. E que... Uma solução definitiva, uma posição mais assumida dos políticos diante dessa realidade. Quer dizer, que na verdade, os políticos, eles ficam lá em Brasília. Eles só vão lá todo ano, se certificam da seca, voltam para Brasília e nunca o problema é resolvido. Então, há uma parte no meu show onde eu faço um texto usando as músicas e faço uma cobrança. E isso fulmina como uma sugestão na possibilidade que é um repente feito pelo Braulio Tavares e o Ivanildo Vila Nova, que fala que imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Como que seria? Mas é uma brincadeira, não deixa de ser, na verdade, no fundo, no fundo, com fundo de verdade, essa brincadeira. Como é que você concilia esse teu trabalho, que é muito em cima de alegria e de festa, com essa imagem muito trágica que se tem do Nordeste, por causa de seca e dessas coisas todas? É difícil conciliar isso? Não, é fácil, porque uma vez você mesmo que falou que o nordestino caminha a vida com a dualidade de sentimentos, a dor e a alegria. A gente já nasce com, a gente já nasce, o povo do Nordeste é um povo, o povo brasileiro é muito alegre, muito espontâneo, é uma coisa natural da própria raça, a coisa da formação. Mas a gente vive muito com a dor por causa da sobrevivência. Você já nasce tendo que se defender da seca, da fome, é muito perseguido. Então há esse lado triste também, que estão nas cantigas suas, essa coisa, você fala muito da alegria, você fala muito da tristeza, da retirada, da fome, da caminhada e a alegria da dança, das festas de rua, do saculejo, dos forrós. E não é difícil não, porque eu deixo que isso saia espontaneamente na minha música, na minha arte, essa dor e alegria. Eu acho que eu sou mais pela coisa alegre, mas no fundo, no fundo, quando eu me deparo com a realidade brasileira, eu fico um pouco triste, você e todo mundo. É, mas quando você atira, minha filha, você atira para o homem de um botar defeito. Quando diz, diz para valer mesmo. Eu não estou pensando naquele show seu que eu assisti, que eu fiquei encantado com o quadro que você apresentou, feito aí pela Trupe Dupe. Trupe Dupe, o raio da cilibrina. O que é isso agora? É, não é, é um nome que ele usa, é um pseudônimo, o que que é? Um codinome. Um codinome. Ele fez esse repente e eu faço o desafio. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Aí começa... É um texto muito sério, muito forte. É uma brincadeira, todo mundo gargalha, aplaude, mas no fundo, é muito forte. Cobra. É uma cobrança muito séria. É o meu show em Brasília, viu? Eu sei que 25, vamos falando aqui, porque é muito importante que o povo participe, né, dessa coisa, desse empreendimento maravilhoso que o Gonzaga faz, que é ajudar o povo da terra dele, que é levar comida para lá. Agora, fora do trabalho, você já pensou em ter alguma participação política? O que você pensa hoje politicamente do país? Você tem alguma posição sobre isso? Eu sempre acho que há muito tempo que o país vive assim, com o pé na montanha, eu estou no perigo, entendeu? Mas eu acho que antes tarde do que nunca, acho que a gente está muito melhor do que antes, porque agora a gente já pode falar até em eleições diretas, que é a coisa do momento, é o prato do momento. Você pretende participar da campanha? Me alimentando, eu já estou participando da campanha, eu já estou falando, eu já estou fazendo o que eu posso, já estou, não estou assumindo partido nem candidatos, porque eu acho que na hora eu vou votar naquele candidato que mereça o meu voto. Mas eu acho que o momento é de, do povo dar as mãos mesmo nesse empreendimento e batalhar para que haja realmente eleições diretas, que certamente vai haver, se o nosso presidente se manter fiel às suas propostas democráticas, né? E a gente espera que sim. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas diretas e também a Elba chegou até a falar que tinha um pouquinho de tristeza de olhar para o nosso país, né? Porque a maioria está mal. Outro dia eu li que você ganha 50 milhões de cruzeiros por mês. Como é que você se sente sendo rica, Elba? Não, eu não ganho 50 milhões de cruzeiros, não. Isso é... Foram cálculos errados, sério. Eu estou sobrevivendo, eu não sou rica, não. Existe muita gente rica nesse país, como existe muita gente pobre. Eu sobrevivo, eu estou bem porque eu estou colocada, vendo discos, faço shows. Está comedoriano, hein? Não, é verdade. Se eu fosse rica, nossa. Não, não sou não. Dá para o gasto, dá para o gasto. Eu dou por vista porque você... Artista não adianta, todo mundo pensa que é um mar de rosas, mas a gente tem mil dificuldades. Eu não sou compositora. Ela tem muito músico e paga bem. Hã? Você tem muitos músicos e paga bem. Não, eu tenho um staff assim que está ao meu redor, sabe? De gente que trabalha comigo também. Todo mundo, dou emprego a muita gente, pago bem as pessoas. E ninguém quer sair. Mas isso é folclore. E como é que você se sente, por outro lado, quando recebe uma crítica negativa? A gente vê o Caetano reclama muito, por exemplo. Como é que é para você? Quando você vê alguém, te arrasa assim. Olha, eu já tomei tanta, desculpa a expressão, que pouco televisiva, tanta porrada da crítica, que hoje o que falarem eu já nem escuto mais. Mas às vezes eu fico chocada mais com a linguagem pouco ética, com o subdesenvolvimento da crítica, com às vezes posições fascistas da crítica com relação a você e ao teu trabalho. Eu fico meio dolorida de ver que essas pessoas estão escrevendo coisas nos jornais, sabe? Que essas pessoas estão nos bastidores ali, participando de uma forma ou de outra da vida cultural do meu país. O que me entristece mais não é nem pela agressividade direcionada a mim, porque quando eles me agridem com aquela linguagem agressiva, pouco ética, eles estão agredindo também a população, estão agredindo também a massa, entendeu? Estão agredindo também ao meu público, ao povo todo. Então, no começo, eu tive muitas dificuldades com a crítica, porque eles falavam muito mal de mim, quer dizer, não digo todos assim, mas eu nunca tive raiva, nunca agredi a crítica, nem quero agredir. Acho que cada macaco no seu galho, eles lá e eu aqui. E o Braulio falou uma coisa hoje para mim. Uma das virtudes da crítica brasileira é que eles reconhecem, embora um pouco tarde, uma coisa mais ou menos assim que você falou, né? Mas acabam reconhecendo, quer dizer... Chegaram a pedir a extinção dos Ramalho, né? Foi uma das coisas mais agressivas que eu já vi em toda a minha vida, por parte da imprensa. Eu vou falar porque eu acho que foi tão agressivo. Eu acho que esse cara que escreveu isso, ele não sei se ele estava muito consciente na hora que ele escreveu. Ele pediu que os Ramalhos fossem eliminados do planeta, cumprindo a saga dos Kennedy. Puxa, essa é um pouco forte mesmo. Uma revista bem conceituada, nossa revista, isto é. Quer dizer, isso foi uma coisa antiga. Na época eu fiquei tão, assim, aturdoada com esse assunto, eu digo, que coisa... Porque, na verdade, ele estava criticando o Festival da Globo, o Festival de Música da Globo. Eu nem participava do Festival, eu estava... Sabe, de repente eu entrei como os nordestinos que assolam o país. Começou assim a matéria. E os Ramalhos entraram por causa do Zé Ramalho, Luiz Ramalho, Elba Ramalho, e a Melinha, que não é Ramalho, mas é casada com o Zé Ramalho. Então a gente entrou tudo, assim, de gaiato na história, né? E é uma coisa muito agressiva, isso que eu te digo. Isso é a linguagem que se usa. Quer dizer, por mais eu respeito que o Crisco não goste de mim, não goste da minha voz, não goste do meu trabalho, mas ele tem que me respeitar como ser humano. Ele tem que me respeitar também como um artista, como uma pessoa que batalha, que tem uma minha arte, tem uma minha linguagem, estou vendendo o meu peixe, como ele está vendendo o dele. Quer dizer, se ele não gosta, mas um monte de gente gosta. Inclusive a gente aqui no intervalo... Quem está entrando ainda são os valentes, hein? Também são fogos. Aqui no intervalo, a gente, o papo continuou e o Scars colocou uma coisa que eu queria que ele repetisse agora, sobre a polivalência. É, eu queria, é uma tendência, me parece, no mercado nacional e já acontece no exterior, o mercado ser ocupado por atores, atores não, artistas completos, que cantam, dançam e interpretam. Você acha que esse espaço vai ser realmente ocupado na totalidade por esse tipo de artista? Eu acho que sim, acho que a tendência, assim, mesmo, dá, né, um caminho muito, muito forte. Pelo seguinte, os musicais estão aí, né? O Brasil agora, que é um país super musical, que tem a música, pra mim, mais rica, assim, do planeta, tudo, e está desenvolvendo essa coisa de show. Como dizem, assim, a nossa brother morena está se desenvolvendo, entendeu? Então, eu acho que a tendência agora é essa polivalência, os atores serem bailarinos e cantores e vice-versa. Não há mais aquele posicionamento preconceituoso, assim, da imprensa, em achar que você, porque faz teatro, tem que fazer só teatro. Você, porque canta, tem que só cantar. Quando eu passei do teatro pra música, eu ouvi muito isso, eu lia muito essa coisa. Elba Ramalho, que é uma excelente atriz, que deveria continuar no teatro, inventou de cantar num país onde já existem boas cantoras. Quer dizer, não havia condições, quer dizer, não abriu espaço. E não concebiam que eu podia fazer. Posso? Como posso? Como estou usando essa coisa do teatro, da música, da dança, de todo esse caminho todo no palco, que é muito mais rico, que é muito melhor, que é muito mais interessante pra quem está vendo. E essas pessoas não sabiam que você ia decantar a terra. E quem canta a terra, não perde nunca. Veja aí. Não se perde em caminho, né? Eu estou aqui com meus 71. Cantar na terra. Cantar na terra ainda, né? A cada dia a voz está cada vez maior e a força também. Posso estar na crista da onda, mas a terra sempre corre. Mas é bom não estar na crista da onda, porque a moda é uma coisa muito perigosa, muito passageira, porque é uma faca de dois gumbos. Ela entra velozmente, ela é consumida, é desgastada também, e é esquecida. A coisa da cor. Qual é a cor da moda? Roxo. Todo mundo usa roxo. Daqui a um mês a cor já é amarelo, então o roxo já era. Então você ser roxo, você ser amarelo, é melhor você não ser. Você não, sabe? Eu nunca quis... Tem uma permanência maior. Não, nem eu acho que a coisa nordestina seja uma coisa de moda. Você também falou uma coisa... Braulio é uma pessoa que fala pouco, está falando pouco aqui. Fala pouco na televisão. É, pouco na televisão, porque ele é tímido, mas ele fala as coisas mais geniais do mundo. Ele falou uma vez que moda foi o twist, o raligale, a discoteca. Como que você pode dizer que a sua cultura, que a coisa que você faz, a música da tua terra, do teu povo, que o povo canta, a língua é errada do povo, a língua certa do povo é moda. Como? É uma coisa interessante que eu vejo em você, pelo que você falou aqui, você não tem assim, aquelas equipes cheias de gurus, de assessores. Quem é que escolhe as tuas músicas? Quem é que dá um rumo no teu repertório? Eu. Como é que é esse trabalho? E em cena também, né? Ouvindo. E em cena também, todo o trabalho também de cena, tudo. Eu acho que, por causa da coisa de atriz também, no tempo do teatro, a gente era um grupo democrático. Existia um diretor, mas todo mundo dirigia, participava, criava, fazia cenário, figurino. Eu aprendia a fazer tudo isso. Se eu pudesse, eu mesma que vendia meus shows, que ia pro escritório atender telefone. Se eu pudesse. Eu não faço porque é desgastante. Mas gosto de saber de tudo. Ninguém faz nada sem o meu veredito final, como se diz. Então, esse critério de escolher o meu repertório, eu acho que eu sei mais do que o produtor. Porque, na verdade, eu que vou cantar. Às vezes, o produtor, ele se perde em caminhos assim, devaneios e coisas que... Ele pode dar mil opiniões. Você mesmo pesquisa? Você volta lá na arte? Não, mas eu ouço muitas fitas. Eu ganho muitas fitas. O pessoal te procura? Os compositores mandam pra mim. Eu gosto muito dos novos, dos compositores que estão aparecendo, estão surgindo. Eu sempre abro espaço nos meus discos, assim, pra eles. Eu acho que a música tem que se identificar comigo. Não importa se ela é de Chico Buarco ou se ela é de José Antônio, entendeu? O que importa é que ela tem que falar a minha linguagem. Ela tem que ser convincente. Você estava falando também que você não pensava em ser cantora? Como é que é? Eu não pensava assim, quer dizer. Eu pensava... Eu sabia que eu era uma artista, que eu podia montar a minha tenda. Como eu acho que eu sou uma artista? Eu posso, sabe, desmanchar meu barraco, levar ele pra ali... E é o que você vai fazer agora, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua tornia. Eu vou desmanchar meu barraco agora, aqui no Palace. Até o dia 22 eu fico aqui. Em São Paulo? Depois eu vou armar meu barraco de novo, no Maracanãzinho, no Rio. Depois eu vou pro Nordeste, depois eu vou pro exterior. E vou armando meu circo por aí. Vou cantando, fazendo essa coisa que eu sei fazer. Essa viagem já está toda programada, Elba? Você poderia dizer que em lugares você vai? Eu diria que até mais ou menos setembro está programado. Eu vou pro Nordeste, eu vou pro Rio, depois eu vou pro Nordeste, paro pro Carnaval. Depois eu vou pro Sul, todo o Sul, incluindo Brasília, Belo Horizonte, interiores, tudo, aquela área, Porto Alegre, tudo. Depois eu vou pra Europa, fazer uma turnê pela Itália, pela França. Vou cantar no Japão também, numa turnê de 10 shows. E vou, possivelmente, cantar nos Estados Unidos. Ainda é uma coisa pouco incerta, mas é uma coisa que eu estou ansiando pra que aconteça. É, o bom nosso... Olha lá, tem muito americano lá. Não fazer carreira lá fora, mas eu digo assim, poder mostrar essa coisa que eu faço, que todo mundo fala que é um pouco internacional, talvez pela forma como eu mostro, assim, tudo. É, o nosso programa está acabando, eu quero te desejar o maior sucesso na tua turnê, aqui e lá fora. Agora, antes de acabar, eu comecei o programa dizendo que você era reconhecida como alto astral. Então, pra encerrar o canal livre de hoje, eu queria que você desse a receita do alto astral. Não, eu acho que você tem que ser simples, natural, quer dizer, não sei se essa é a receita do alto astral, porque o astral é uma coisa de kármica, uma coisa que tem gente que tem alto astral, é alto astral. E tem pessoas que se esforçam, mas não conseguem ser alto astral. Eu acho que eu sou uma pessoa feliz, assim, uma pessoa super espontânea com a vida, gosto demais de viver, gosto demais dos meus amigos, sou muito fiel, eu sempre falo nessa coisa de dar a minha verdade, aos meus princípios todos, e procuro viver com muita simplicidade, com muita naturalidade, nunca, jamais, pensando que eu sou Elba Ramalho, nem que eu sou uma estrela, nem que eu sou isso, nem que eu sou aquilo. Eu acho que procuro me misturar com o povo e comer carne de sol sempre, pra não perder o, né? E a coisa? Não perder o mastigado. Não é bom demais. E viver, viver, viver. Bota a bola pra guia. Porque a vida, você tá vivo, já é uma coisa genial, né? Não precisa mais. Tem que se sentir vivo. Obrigada, Elba, obrigada a vocês todos. Eu que agradeço a vocês. O Canal Livre volta segunda-feira que vem. Até lá.